Oi, e aí? Como é que foi a sua semana? Tudo bem? E a sua, Leite? Como foi? A minha foi ótima, é ótimo estar aqui com vocês. Espero que você aí de casa também esteja confortável, porque nós vamos começar. É isso mesmo, e você confere agora o que a produção preparou. Manaus comemora o dia do pioneiro adventista. Em São José dos Pinhais, crianças participam da campanha do agasalho. E tem ainda o terceiro episódio da série Adventistas pelo Brasil. Então, você aí de casa, não saia daí, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias começa agora. Bom, a história guarda os mais importantes acontecimentos de uma época e mostra que, para ser construída, é preciso esforço e também dedicação. Confira uma homenagem especial que a Igreja Adventista, no norte e centro-oeste do Amazonas, promoveu para os pioneiros da região. A Paula é mãe do Samuel e do Pedro. Ela segue uma rotina no dia a dia. Arruma as crianças para ir para a escola, prepara o desjejum, confere as mochilas e ajuda nas tarefas escolares. E nessa rotina, um momento esperado é a hora das histórias. Personagens, livros interativos e a participação dos meninos deixam as histórias bem interessantes. Contar histórias estimula as crianças no aprendizado, porque assim eles vão desenvolvendo o gosto pela leitura e pelo aprendizado a cada dia. A dona Áurea sabe bem disso. Em sua juventude, ela contava histórias para as crianças em sua igreja. Eu recortava as figuras da Bíblia para mostrar para as crianças. Eu contava histórias mostrando. Hoje, aos 100 anos de idade, ela recebeu um recado muito especial de uma das crianças daquela época. Cada sábado, ela apresentava uma história para nós crianças. E o que mais me chamava a atenção é que ela tinha uma maneira toda especial de contar histórias. A dona Áurea, muito obrigado. As suas histórias foram demais. Fiquei muito feliz. Ele foi meu aluno que prestava muita atenção. Atualmente, a dona Áurea não conta mais histórias, mas faz parte de uma que ela mesma ajudou a construir. No último sábado, a pioneira foi homenageada. Ela faz parte do grupo que ajudou a construir a história da Igreja Adventista no Amazonas. Este foi o primeiro templo da Igreja Adventista do sétimo dia a ser construído na capital amazonense. A partir daqui, muitas histórias foram construídas nos últimos 70 anos. Histórias que deram origem às mais de mil congregações na cidade. A igreja cresceu e hoje somos mais de 100 mil membros em Manaus. O Dia do Pioneiro faz parte do calendário oficial da igreja na região. O trabalho que os pioneiros fizeram foi extremamente importante para chegar onde a igreja chegou aqui no Amazonas, mas principalmente pela quantidade de pessoas que tiveram a vida transformada e pela quantidade de pessoas que encontraram um verdadeiro significado para a vida. A Igreja Adventista aqui na região tem transformado a vida de muitas pessoas e levado esperança a milhares de pessoas. O município de Maragogi, que você já deve ter ouvido falar, é um lugar maravilhoso. Maragogi é um dos lugares mais visitados no estado de Alagoas. As praias da região são conhecidas como o Caribe Brasileiro e é um bom convite para quem quer aproveitar as férias. E pensando na quantidade de pessoas que visitam esse lugar, que a Igreja Adventista de Maceió tem realizado um trabalho diferenciado para dar as boas-vindas a quem chega na cidade, com orientações aos turistas e limpeza nas praias. Maragogi é um município do litoral alagoano, localizado a 125 quilômetros de Maceió, capital do estado. As praias da região são conhecidas como o Caribe Brasileiro e é um dos mais importantes polos turísticos da região. E nesse cenário com belezas naturais, um projeto vem sendo desenvolvido com o propósito de chamar a atenção e acolher de forma especial tanto os turistas quanto os moradores da região. A boa recepção aos turistas já começa na entrada da cidade, com distribuição de livros missionários, e se estende em outros lugares através de sorrisos, abraços, além das orientações sobre os pontos turísticos da região. Uma das ações realizadas no período das férias foi a limpeza na área do litoral, com o objetivo de cuidar da criação de Deus e deixar o ambiente mais agradável para os turistas. É tudo que a gente precisa, né? Manter a praia da gente limpa, que é de todos nós, né? É um trabalho muito bonito, então parabéns. Quando eu vi vocês fazendo, eu já fiquei encantada, porque eu sou apaixonada pela praia, pelo ambiente, onde a gente vive. Perfeito. Parabéns, vocês estão no parabéns. A própria prefeitura tem os trabalhadores, mas é uma ação boa, melhora ainda a praia, a limpeza, e contribui no meio ambiente, né? Está mais limpo, turismo, tudo, hein? Essas ações vêm sendo desenvolvidas após a recente inauguração da sede da Igreja Adventista em Maragogi. Os líderes compreendem a necessidade de realizar um trabalho diferenciado para quem frequenta a região, um convite para adoração num templo mais bonito, onde as pessoas sejam bem acolhidas para ouvir sobre a palavra de Deus. Mas agora nós temos uma igreja em condições físicas adequadas para acomodar da forma mais confortável possível esses irmãos, para que eles saiam, não somente com a impressão de uma natureza bonita, mas com a impressão também de um programa espiritual bem desenvolvido e uma igreja acolhedora que venha atender bem as que estão vindo de fora. O Maragogi é uma cidade que atrai pessoas do país inteiro, tem lindas praias e nos faltava um templo representativo, tanto para os irmãos que vivem aqui quanto para aqueles que vêm. Mais do que isso, essa igreja representa um modelo de igrejas que vão se espalhar por todo o Nordeste do Brasil. Por isso, este lugar tem um significado que vai além de Maragogi, de um projeto de ter templos mais bonitos, mais representativos e que sejam muito mais confortáveis para adorar a Deus e para receber nossos amigos também. Lindas praias mesmo e excelente ideia. Em tempos de crise e instabilidade econômica no Brasil, fazer render o dinheiro tem se tornado uma grande preocupação para muita gente, de repente, inclusive, até você. E para tentar facilitar a administração dos bens em Minas Gerais, a Igreja Adventista desenvolveu um curso de economia. Segundo uma pesquisa realizada ainda neste ano pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, o número de famílias brasileiras endividadas chega a 60,3%. Em 2015, esse percentual era de 59,6%. Os dados informam que o principal causador das dívidas é o cartão de crédito, levando 77,3% da culpa. Em seguida, os carnês ficam com 16,7% dos problemas de endividamento. E em terceiro, os financiamentos de carro com 12%. Assim como boa parte dos brasileiros, Bruno se sentia incomodado com a maneira com que lidava com seu dinheiro. Hoje, eu estou numa empresa familiar, um pet shop. Quando a gente estuda primeiro grau, ensino médio, não se aborda tanto a questão da educação financeira. Foi pensando em instruir pessoas como o Bruno e ajudar a comunidade local que a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Centro de Governador Valadares criou o projeto Crescer, que durou cinco semanas. A cada sábado, uma aula diferente sobre economia. Essa ideia surgiu ano passado de uma necessidade que a gente via na igreja, das pessoas terem pouca informação a respeito de finanças, mas esse ano a gente quis ampliar. Então, a gente convidou a sociedade como um todo para que ela estivesse conosco participando. Cerca de 80 pessoas passaram a frequentar o curso gratuito oferecido pela igreja. Os palestrantes deram consultoria sobre diversos temas que envolvem finanças. E nesse período de crise, as pessoas têm dificuldade com o dinheiro. Dificuldade para ganhar dinheiro, dificuldade para manusear com o dinheiro e dificuldade de investir dinheiro pensando no futuro. Os resultados já puderam ser notados nas primeiras aulas e as instruções sobre como gerenciar melhor o dinheiro já fizeram a diferença para a dona Maria. Tenho ideias criativas e vou colocá-las em prática. Sempre pensei e nunca tive coragem. Isso está me trazendo coragem. É, e por aqui as contas continuam chegando. Mas para o Bruno, uma mudança também já começou a acontecer. Um planejamento de despesas foi feito e deve ser seguido à risca daqui para frente. Bom, eu tento sempre limitar os meus gastos de acordo com um planejamento prévio. Dado a importância desse assunto, né, tanto para a vida pessoal quanto para a vida de quem tem um negócio, uma loja, né. Iniciativa é excelente, muito bem contada pela Jane também, né. Parabéns, Jane. Bom, Leite, a criançada está de férias e qual é a primeira coisa que a gente pensa? Bom, eu quando era criança eu adorava ficar brincando o tempo todo quando estava de férias, né. Mas não é o que tem acontecido na realidade. Uma pesquisa encomendada pela OMO, empresa fabricante de sabão, revelou que 87% dos pais acreditam que as crianças deveriam brincar mais. Mas brincar é importante para as crianças porque desenvolve uma série de aptidões e é o que mostra agora o repórter Paulo César de Oliveira na matéria a seguir. Pula a corda, balançar, subir em árvore, cabo de guerra, pega-pega, brincadeiras infantis que estão cada vez mais raras entre as crianças, muitas delas esquecidas e trocadas pelas telas dos eletrônicos. Uma pesquisa encomendada pela empresa OMO revela que brincar ao ar livre perde espaço na rotina das crianças. A pesquisa mostrou que 40% das crianças brincam uma hora por dia ou menos ao ar livre e 6% delas nunca brincam em dia normal. As brincadeiras saudáveis estão perdendo espaço para a tecnologia. Segundo a psicopedagoga, brincadeiras ao ar livre são fundamentais para que a criança desenvolva qualidades básicas de personalidade e caráter. Ao ar livre o espaço livre permite que a criança possa criar suas próprias regras ela consegue utilizar da imaginação da criatividade coisa que um eletrônico não possibilita isso. Gabriel sabe muito bem como dividir o tempo entre uma brincadeira e outra. Ele passa horas de olho na tela do tablet mas aprendeu que outras atividades também podem ser divertidas como o ping pong por exemplo. Quando perguntei a ele do que mais gosta de brincar não pensou duas vezes para responder. Eu gosto mais do ping pong porque é gastar mais energia. Brincadeiras esportivas de competição com os colegas ensinam a respeitar a vez do outro e a lidar com sentimentos individuais de perda. A criança jogou lá no lugar errado não está na brincadeira como lidar com frustrações então como lidar com o fato de não estar na brincadeira mais vou ter que aguardar para ter novamente. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento e se tornar um adulto mais assertivo na vida. Dos 12 mil pais que participaram da pesquisa 64% deles acreditam que os filhos não têm as mesmas oportunidades de brincar que eles tiveram durante a infância. E também porque os pais têm um pouco de medo de deixar sozinho não é todo mundo que tem a oportunidade de ter uma pessoa sempre vigiando ajudando. Mãe de Miguel e Rafael Rosali faz questão de levar os filhos ao parque sem perder tempo aproveitam a liberdade de espaço para brincar junto com outras crianças. Eu acho que é importante para a saúde pega um solzinho eu acho que estimula a criatividade também deles. Subir e descer em árvores diversão perigosa mas preferida de Sofia É um desafio Você não tem medo de cair? Não Você já subiu muito alto e deu problema já? Muito alto E aí como é que você desceu? Como é que você voltou? Eu fui escorregando parando escorregando parando Deu medo? Não Para a presidente executiva do movimento Todos pela Educação é preciso resgatar não só no Brasil mas em todo o mundo as brincadeiras ao ar livre É até contraditório e até surpreendente a gente ter essa preocupação das crianças não quererem mais brincar livremente Então das famílias agora além de toda uma tarefa de incentivar o estudo o bom comportamento as famílias também estão tendo que agora mostrar para as crianças que é importante para o seu desenvolvimento a brincadeira ao ar livre Nossa, e é muito importante mesmo Assim como você viu aqui na reportagem a Sofia subindo em árvores eu também brinquei muito na minha infância e essas são as melhores memórias que eu tenho Falando em brincadeira, Suzane você gostava de brincar do quê? Pega, pega Muito bem Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Revista Novo Tempo Não saia daí é um instante só Tchau